Bom dia, boa tarde ou boa noite, como se diz aí, porque a gente não sabe que horário que a pessoa vai me ouvir, vai me ver. Sou o Rui Taqueguma, Rui Malek Taqueguma, estou aqui em Visconde Mauá, no Vale do Pavão, na minha loja fechada pela pandemia, e vou fazer um vídeo bem rápido aqui de alguns minutos para dar um retorno para os nossos empresários que estão participando desse novo projeto, que é a continuidade desse guia que a gente fez em 2019, que é o Serra e Mar de Casimiro de Abreu e Redondezas e Vizinhança, que a gente está ampliando e vendo os pontos turísticos que mais se interessam em divulgação, em propagandas impressas. Então, é uma região com forte turismo que existe nessa região em volta de Casimiro de Abreu, e eu já trabalho há mais de décadas divulgando turismo aqui em Visconde Mauá, que é a área mais turística do interior do Rio de Janeiro. Então, a gente está querendo apoiar o desenvolvimento da região de Casimiro de Abreu, e para isso é necessário, para esse material impresso, que eu sou das antigas, eu sou do analógico, deixo o digital para quem goste. E eu só quero lembrar a vocês que a gente está com um trabalho coletivo. Isso daqui é um material que tem a riqueza dele é ter a variedade de anunciantes, ou seja, o conceito de somatória, de A União Faz a Força, é justamente isso. Cada um, cada comerciante pode fazer e faz o seu cartão de visitas, o seu... aqui em Mauá se faz mapinhas e se distribui para os turistas, né? Mas a pessoa, normalmente, o turista, ele pega esse material, vê uma vez e raramente guarda, joga fora, vai para o lixo. Agora, um material com conteúdo editorial, como cachoeiras, com um guia bem feito, com informações, muitas vezes é guardado e pode-se ficar para sempre, né? Numa biblioteca, guardados em arquivos pessoais, porque tem uma qualidade de alguma informação ali. Seja na parte de conteúdo, com fotos bonitas, ou textos interessantes, ou coisas que possam guardar o momento de uma região, como o comércio e os empresários que estão fazendo aquela região acontecer. Então, esse conceito de A União Faz a Força é o que faz um shopping, por exemplo, acontecer e ser mais agradável para um comprador ir numa loja gigante, que é um shopping, comprar em várias sessões que são lojas variadas. Então, entender isso, né? É entender que o seu anúncio depende, nesse guia, de que os outros anúncios também sejam feitos e fechados, para que alcance um público maior. seja em todas as áreas. Então, a gente já passou da metade, já estamos em 60%, 70% do guia. Até o final de setembro eu vou atualizar o blog. Eu estou com problemas tecnológicos aqui de vírus no meu computador, mas até o final de setembro a gente atualiza o blog, para vocês terem uma noção de quem entrou recentemente, quem está no guia, né? Para a gente poder manter o projeto. Eu sei que quem tem comércio é indiferente. O material ficar pronto em setembro ou dezembro. Importante a gente ter esse combinado nosso aqui. A gente tinha um combinado expectativa, que seria ficar pronto até setembro, mas é isso, né? Estamos num país, num mundo com problemas pandêmicos, e a gente vive um país com problemas ainda governamentais terríveis, né? Vide a CPI da pandemia que está provando aí para os céticos de como a gente vive um governo de corrupção, um governo de desgoverno, como foram os anteriores, né? Como foram os anteriores. Eu não misturo política aqui nos guias, né? Isso é uma coisa importante, não política partidária, deixo bem claro isso, mas a gente tem que ter uma autocrítica mínima de entender que a gente vive um momento difícil, né? Alguns empresários que estão me ouvindo podem não gostar da minha fala, porque apoiam esse governo, né? Mas eu sou crítico a quase todos os governos, né? E mantenho a minha visão de que vou sobreviver, vou melhorar e vou evoluir, apesar desses governos, tá? E quem está na minha situação financeira, que é a dificuldade de país, uma dificuldade de dívida, dificuldade de ver pessoas que precisam de ajuda, a gente está trabalhando e fazendo a nossa parte. Então, esse trabalho é coletivo, a gente já está com o guia pago na gráfica, agora a gente precisa ter o nosso lucro enquanto produtores do guia para fechar o pacote. Então, faltam alguns anúncios somente a serem fechados. Até dou uma dica agora, nessa reta final, de que se tiver alguém que tiver algum conhecido, outro empresário que queira divulgar seu anúncio, a gente vai dar um desconto para quem tiver conseguir mais anunciantes, porque a gente quer fechar logo o guia. Mas provavelmente é em dezembro que a gente vai estar entregando todo o material impresso em Casimiro de Abreu e Redondezas, porque envolve também a viagem da gráfica aqui de Resende até Casimiro de Abreu. Então, é isso. Desejo saúde para todo mundo, que todo mundo fique bem, apesar dessa situação difícil que a gente está vivendo, principalmente nessa área de divulgação e turismo, em que a gente está mais sofrendo com essa situação pandêmica. mas é isso, quem sobreviver verá como a gente vai fazer esse guia. Espero muito melhor que o anterior, espero que a gente dê continuidade a esse projeto. E qualquer coisa, me procurem. O meu zap está nesse grupo do zap, se comuniquem, e a gente vai trabalhando e fechando ainda as artes que faltam. Tá ok? Abração, valeu!